É, meus amigos, a Capcom tinha programado o trailer de gameplay do Bison pra hoje, ao meio-dia, mas devido a alguns vazamentos que ocorreram aí nessa madrugada, eles decidiram adiantar o lançamento desse trailer que já está disponível e é isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, pois temos gameplay, data de lançamento, detalhes do personagem que já foram revelados também, além de que eles trouxeram preço desse ano 2 que a gente precisa conversar a respeito. Saudações deles, seu Caio Nobre, se embora para mais um conteúdo de Street Fighter 6 aqui no canal, se você curte a cobertura do game por aqui, você já está ligado no esquema, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o melo.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, tanto do Street Fighter 6 quanto do Mortal Kombat 1 que estão aqui embaixo no comentário fixado, beleza meus amigos, acessem lá e deem essa focinha pra gente, então vamos lá pessoal, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui ó, já estou com o trailer devidamente preparado no canal oficial do Street Fighter, pra gente poder conferir o Bison aqui, deixa eu dar um grauzinho no volume, então a gente vai ver o gameplay e depois a gente vai passar pelos outros detalhes que já foram revelados a cerca do personagem, então vamos lá. Chega no cavalinho rapá, Raul Júlia Filipe. Peraí, ele falou que eu pareço esse homem que você chama de Bison, né? Olha aí. Eu vou pegar esse nome pra mim mesmo. É, parece que é um corpo diferente com memórias do Bison já, pelo que eu entendi, né? Só voltar aqui. Os normais, os strings, a rasteirinha característica. Eu vou quebrar o seu espírito. Nossa senhora. A viradinha também, característica. Ó. Psycho Crusher. Ah, rapaz. Da hora. Mano, a gameplay linda, cara. Preparado. Vale a energia no corpo. Impressor. Nightmare. Level 1. Patético. Show me o seu trabalho. Eu vou te matar em tempo. Olha a skin clássica, meu irmão. Skin maravilhosa, velho. Caraca. Você vê se é um EX, ficou lindo, hein? Psycho Crusher ali, ó. EX engolindo o negócio. Mentira, não foi EX não. Não. Cara, gameplay linda, que insano. Meu irmão, se tem uma coisa que é a cara, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Caraca. Meu irmão, se tem uma coisa que a Capcom realmente sabe fazer bem, é criar gameplay de personagem também, viu velho? Nossa senhora. A gente fala muito isso com relação a Netherrealm, de eles serem bem criativos na criação de moveset dos seus personagens, mas a Capcom, mano, os caras são bruto, bruto em design de gameplay. É um negócio muito absurdo, cara. E a gente vê vários golpes clássicos do Bison retornando aqui, sabe? Tipo, com um moveset que pra mim também, ao mesmo tempo, é diferenciado do que a gente conhece. Manja? Manja? Cara, tá lindo demais. Esse redesign dele, que eles trouxeram aí, né? Que é a skin principal, vamos dizer assim. Eu achei muito foda. Claro que eles iriam trazer skin clássico, como eles mostraram aí pra gente. Ó, pra você ver que coisa linda, maravilhosa, rapaz, essa referência. E a gente vê ele no início do trailer falando lá, tipo, ó, eu me pareço com alguém que vocês chamam de Bison, eu vou pegar esse nome pra mim mesmo. Então, é tipo assim, é um corpo diferente que tem as memórias do Bison, o nome do Bison e tudo mais, saca? Inclusive, desse ponto aqui, rapidão, que ele usa o Psycho Crusher. Ó, me parece que ele usou o Psycho Crusher normal e passou pelo projétil, não foi? Ó, Gaia utilizou porque não teve o brilho amarelo de quando amplifica o golpe e tal. Manja? Da hora, velho. Tá lindo demais o gameplay do Bison, pessoal. Nossa, tá lindo demais. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam do gameplay do Bison. Quero muito saber a opinião de cada um de vocês, mas não para por aí, porque temos mais detalhes aqui pra poder conferir acerca do personagem. Vamos lá, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Ó, vou trocar até minha tela aqui pra gente poder ver melhor, ó. Temos aqui, pessoal, data de lançamento do Bison. A gente até tinha comentado no vídeo de ontem, né, sobre ele lançar no verão, que seria basicamente no meio do ano agora, como eu tinha mencionado, né, que é o verão dos Estados Unidos. E sim, ele chega já no final deste mês pra nós, ó. M-Bison galopa em 26 de junho, detalhes do jogo. Aqui, eles trouxeram alguns detalhes sobre como foi a criação do gameplay do personagem, a volta do personagem pro Street Fighter VI, então, bora dar uma conferida aqui pra poder trazer tudo pra vocês, ó. Acabado de sair das prensas de Metro City, acabamos de anunciar a escalação épica para o ano 2 de Street Fighter VI. Chegando às ruas estão Terry Bogard mais Shiranui da lendária série de jogos de luta Fatal Fury de nossos amigos da SNK. Galopando em seu cavalo está o ditador favorito dos fãs M-Bison. Completando o ano 2 e retornando das séries Street Fighter III e IV está a animada Helena. Show de bola. Mal podemos esperar para compartilhar mais sobre esses personagens no futuro, mas, por enquanto, vamos sorrir para o retorno do vilão M-Bison. M-Bison retorna ao Street Fighter VI em 26 de junho como o primeiro personagem do ano 2, mas, desta vez, ele tem mais a provar a si mesmo do que as pragas que uma vez esmagou sob ele. Da riqueza à miséria, o ditador caído galopa pelo país em seu garanhão em busca de uma identidade que o faça sorrir. Aparecendo pela primeira vez como personagem jogável em Street Fighter II Champion Edition, M-Bison tem sido um dos vilões mais icônicos da série em sua busca interminável pelo domínio do mundo. No entanto, esse sonho chegou ao fim quando ele foi aparentemente derrotado por Ryu em Street Fighter V. Mas, nos becos de Metro City, um homem misterioso desperta com nada além de uma sede insaciável de poder. Mesmo sem nenhuma lembrança para recordar, ele se depara com um laboratório em ruínas com o nome ecoando em seus corredores desolados. Bison. E aqui a gente tem até uns conceitos de arte que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, eu vou ampliar e tudo. Com elemento básico da série, os fãs de M-Bison devem se sentir confortáveis em seu conjunto, com seu conjunto de movimentos. Mesmo que ele agora tenha entradas de carga e de movimento. Com raciocínio rápido e um grande sorriso, seu jogo de pressão é incomparável contra adversários no chão. O Psycho Power ainda corre em suas veias, assim como movimentos icônicos como o Psycho Crusher e o Double Knee Press, que a gente acabou de ver inclusive no trailer de gameplay. Estar à beira da morte alterou a abordagem de M-Bison desde os céus, nomeadamente com Shadow Rise, um salto rápido e de grande alcance que tem duas sequências. O primeiro é o seu icônico Head Press, onde o ex-ditador pisa na cabeça do seu oponente. Isso, por sua vez, pode ser seguido por outro ataque aéreo Somersault School Diver para manter a pressão no ar. A segunda continuação de Shadow Rise é o Devil Reverse, uma técnica que ataca um oponente de cima. As trajetórias de todos esses acompanhamentos podem ser alteradas para manter os oponentes na dúvida. Uma mudança nos poderes de M-Bison desbloqueou a habilidade de plantar Psycho Power Mines em seus oponentes com um novo movimento. É o que a gente tinha visto em um trecho específico do gameplay, que o oponente estava com uma energia no corpo dele. E aí, do nada, o negócio explodiu para o Bison continuar fazendo combos, né? Aí, continuando aqui, ó. Psycho Mines... Beleza. Em seus oponentes com um novo movimento Black Fist Combo. Uma vez anexadas, essas minas detonarão sozinhas após um curto período de tempo ou se M-Bison atingir o oponente novamente com outro Black Fist Combo. Psycho Crusher Attack ou Devil Reverse. Esses golpes aqui fazem essa mina que está no corpo do cara explodir, no caso que eles estão explicando, né? Psycho Mines são fundamentais para a pressão e os jogos mentais de M-Bison em Street Fighter VI. Ele pode detoná-los para tornar certos movimentos seguros no bloqueio ou para dar-lhe vantagem, além do dano extra e possíveis acompanhamentos. Os oponentes deveriam se encolher, na verdade, se esconder, ó. Se encolher de medo quando uma mina é plantada, mas há um vislumbre de esperança, já que atingir o M-Bison fará com que as minas se dissipem. Ah, entendi. Então essas minas não vão ficar o tempo inteiro até elas explodirem, não. Se ele colocar essa mina no oponente, se ele for acertado, né, logo em seguida, essas minas vão sumir. Beleza, vamos continuando aqui. Agora eles vão explicar um pouco mais sobre os Super Artes dele. A Super Artes nível 1 de M-Bison, o Knee Press Nightmare, o V mirando nas pernas do oponente como uma série de golpes esmagadores e é invencível no início. Nice. Sua Super Artes nível 2, o Psycho Punisher, lança oponentes no ar com uma poderosa onda de choque de uma pisada. Essa Super Artes é perfeita para punir projéteis, já que o Cavaleiro pode escolher a distância que salta. Bacana. E aí, finalmente, a sua Super Artes nível 3, Unlimited Psycho Crusher, vê o homem louco correndo em direção ao oponente e esmagando-o no chão com uma força devastadora, no caso. E aí a gente tem aqui o Outfit 2. Outfit 2. Não deve ser estranho para os fãs, claro, já que é diretamente inspirado em suas muitas aparições anteriores em seu traje de ditador, incluindo Street Fighter 2 Champion Edition. Mais de um ano depois, estamos maravilhados com o apoio que nossa comunidade nos deu de toda a equipe de Street Fighter, obrigado por transmitir o jogo por horas a fio, jogá-lo em torneios de todos os tipos, criar fanart, cosplays e cosplays que nos deixam de queixo caído e por compartilhar sua paixão conosco. Mal podemos esperar para mostrar mais do ano 2, que no caso são os novos personagens que estão vindo aí, né? E aí, nós temos aqui mais algumas informações, pessoal, que eu vou passar para vocês, diretamente do site oficial do Street Fighter dessa vez, né? Onde eles trazem sempre aqui uma pequena sinopse do personagem, algumas informações de detalhes a mais dele, assim, né? Da sua personalidade e tal. Ó, um homem que se parece com M. Bison, líder da Shadalu, que todos pensavam estar morto. Ele perdeu a memória, mas tem tendências violentas. Ele aparece em locais ligados a Shadalu, guiado pelo Psycho Power. Ele odeia incompetência, curte poder, tem 1,82 de altura e pesa 112 quilos, somente no antebraço, beleza? Aqui a gente tem a voz do personagem também, ó. Cry for mercy. Cry for mercy. Pois é, muito da hora essa voz aqui do personagem também, eu achei bem massa, né? Então a gente tem isso aqui de informação, aqui algumas screenshots também do trailer de gameplay que eles trouxeram para o site. E agora, galera, vamos dar uma conferida aqui, ó, no Year 2, porque a gente tem uns passes aqui, né? Para a gente poder conseguir os quatro personagens, que no caso são M. Bison, Terry, Mai e Helena. Então vamos lá. A gente tem os preços aqui desse Character Pass, tanto na PlayStation Store, na Xbox Store e na Steam. E tem um Ultimate Pass também, para esse ano 2. Aqui eu já acho que começa a bizarrice, porque assim, é um ano 2, mais personagens apenas. Não é algo que vai acrescentar, assim, vamos dizer, mudar drasticamente a forma como jogamos Street Fighter e tudo, porque... E eu tô falando isso por conta justamente da questão dos preços que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu até abrir aqui as três abas para a gente poder conferir. Aqui, ó, a versão Standard, tá? Desse Year Pass, tá custando R$146,50 na PSN. Aqui no Xbox Store, cadê o preço? Ó, R$146 aqui também, bacana. E na Steam, tá custando R$129,00. Beleza. Esse aqui é o valor, que eu já tô achando um bocadinho salgado, sendo bem sincero para vocês, tá? Aí, eles têm o Ultimate Pass, que incluem aqui, ó, quatro personagens adicionais, cores para esses personagens adicionais aqui, né? As cores da roupa 1, das cores 3 a 10. Cores para os quatro personagens adicionais aqui da roupa 2, incluindo 1 e 10. E a mesma coisa para Outfit 3, né? De 1 a 10 aqui as cores. E aí, nós temos aqui nesse Ultimate Pass, dois estágios adicionais e um pouco mais dos tickets de drive aqui, né? R$7.700,00. Enquanto aqui, nós temos R$4.200,00. Agora, vamos conferir o preço dessa versão Ultimate aqui desse Year 2? Vamos lá. Olha só isso aqui, cara. R$239,00. O Ultimate Pass desse Year 2. Aqui na PSN, aqui está R$239,00 na lojinha do Xbox e aqui na Steam, está R$213,00. E, cara, isso daqui é muito bizarro para mim, porque são quatro personagens, basicamente, que eles estão adicionando no jogo e eles estão cobrando praticamente o valor de um jogo novo, cara. Porque se a gente adiciona um pouquinho aqui, por exemplo, né? Pegando um exemplo no caso, a gente compra o Black Me Fulcon que está R$299,00. Então, assim, a gente adiciona um pouquinho, a gente compra esse jogo. E tem jogos também que a gente acha aí, jogos novos, completos e tudo, que estão saindo aqui por esse valor. Então, assim, está muito salgado, sabe? Está muito salgado. A gente sabe que é uma prática que muitas empresas vêm utilizando aí, mas a gente tem sempre que bater martelo nisso aqui, cara. Porque não dá, velho. É muita grana, entendeu? Poder desprender aí para poder comprar quatro bonecos, porque é basicamente isso, entendeu? A gente tem essas paradas adicionais aqui de roupas, cores e tudo, os tickets, estágios e tal. Mas esses tipos de coisa, igual os estágios mesmo, eu acho que eles deveriam trazer para o game de forma gratuita para a galera que tem Street Fighter aí já, entendeu? Então, assim, eu acho muito zoado eles cobrarem esse valor absolutamente salgado para um ano 2 Ultimate Pass ainda. Por que eles já não deixaram tudo isso daqui no Character Pass, com aquele valor padrão que eles estão cobrando ali para nós, entendeu? Mas é isso, caras. É basicamente a minha opinião com relação a essa questão dos valores. A gente sabe que, né, jogos aqui no Brasil, o negócio é texto com relação a preços e tudo. A gente paga 300, 350 reais pelo jogo. E aqui eles estão cobrando 239 reais para quatro personagens, basicamente, e algumas recompensas a mais devido ao Ultimate Pass. E agora, galera, eu quero muito saber a opinião de vocês com relação ao Bison, o que vocês acharam do gameplay do personagem, da chegada dele já no próximo dia 26 de junho, o que vocês acharam dessa questão dos preços, detalhes do personagem e muito mais. E o trailer aqui não está carregando, não sei porquê. Aí, beleza, agora carregou. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. E, novamente, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí. E até mais, e fuemos, meus amigos!